Mas, cara, esse trailer, eu acho ele um trailer bonito. A fotografia é muito bonita, né? Olha essa imagem, cara. É sensacional, sensacional. Que que é isso? Pra quem tá ouvindo, é aquela cena que ele tá parado com a Batwoman, que tá assim, um pôr do sol. Muito bonito. E me dá um clima sujo, sujíssimo. E também me faz parecer que, de fato, é aquele Batman que seria o Batman da vida real. Se existisse um milionário que se vestisse pra bater em pobre, seria com esse visual, seria tudo que tá acontecendo aí. Se você gostou do Hulk, saísse pra bater em pobre? É. Seja bem-vindo à Taverna do Mapingo Agui. Eu sou o Emerson Oliveira e está cá, estamos de novo, pra trazer notícias pra vocês, notícias quentes, notícias que mexeram em quebrar a internet e deixaram aí esse mundo nerd aí mais interessante. Mas eu não estou aqui sozinho. Eu estou com a Kay que vazou antes da sua estrela Ayrton de Oliveira. E aí, galera, voltamos para esse quadro que alguns pensavam que tinha acabado, mas não. Estamos aqui firme e forte para mais uma semana de notícias às vezes boas, às vezes nem tanto, mas hoje vamos comentar aí sobre elas. mais uma semana de notícias. CCXP abriu semana passada a venda dos ingressos, no dia 15, eu acho que foi numa sexta, né? No mesmo dia, mais ou menos meia hora depois, teve um ingresso que ele estava custando 12 mil reais. E foi o primeiro a esgotar. O pessoal ficou assim... Eles não revelaram. Está muito estranho, porque eles... O evento só vai ser em dezembro do ano que vem e abriram a venda com mais de um ano de diferença. Geralmente... Esse não é do ano? Não, é do ano que vem. Aí que fica muito estranho. Geralmente abre ali entre março e abril do mesmo ano para ter em dezembro ali do mesmo ano. E já abriu mais de um ano antes de antecedência. Que já é estranho. Outra coisa estranha é que eles estão falando assim, ah, é... Meio que não é primeiro lote, é lote especial. O que é esse lote especial? Ninguém está entendendo. Mas já teve esse ingresso de 12 mil reais que esgotou por alguma razão. E também teve o ingresso de quatro dias de evento já estão esgotados também. Então, se você quiser, você pode comprar para os dias separados. Pode comprar, se quiser ir. Você fazendo pacotão, falar, beleza, eu vou comprar aqui a meia entrada porque eles têm uma meia social. Se você não é estudante, você levar um livro para doação, você paga a meia. Então, é interessante. Se você pegar e somar tudinho, né? Eu quero todos os dias somar aqui, você vai estar pagando 820 reais para curtir o evento inteiro. E assim, tá caro. Se você for... O último ano que teve foi 2019, aumentou só, entre aspas, 100 reais do preço dos ingressos individuais. Mas ainda assim, tá caro e tá estranho. Calma, calma aí. É 800 reais o pacote. Acabou o pacote, agora só é individual, é isso? É, o pacote de quatro dias já esgotou no mesmo dia também. Quanto é que tava? Tu lembra? Tava 640. Nossa. A meia entrada. Sim, sim. Claro, tá bem, rapaz. E já era um evento que nunca foi barato, né? E hoje realmente tá assim, mas está esgotando, que é o mais sinistro. Aí eles falaram que em 2020 vão abrir um novo lote, mas com reajuste de preço. Então esses preços caros são os mais baratos dos preços caros. Ainda vai aumentar um pouco mais. tem que pegar um quilo de carne. Quanto você tem que ganhar pra pagar 12 mil de boa no ingresso de um evento? Você não ganha, você é herdeiro ou seus pais pagam, é? Você herdeu ou você herdeu? Exato, cara, assim, nossa, dá pra ir dar entrada num carro. Carro, é. É. Se não fosse uma entrada num carro, o que eu pagaria 12 mil? Dá pra ir pro Japão por 12 mil reais. Pô, dá pra ir pra muito pro Japão, cara. Dá pra ir pra Londres, não passar muitos dias. É, mas tá feio. Um dia e meio, tá feio. Cara, 12 mil é muito dinheiro, cara. Muito. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, a gente fazia uma brincadeira de entrar no portal da transparência e ver quantos professores ganhavam. cara, o salário, tipo, de um doutor é 11 mil. Tipo, um doutor de faculdade não consegue ir pra Comic Con pagando 12 mil reais. Exato. Muito bizarro. É claro que, tipo, é uma credencial que você faz tudo, você pode sentar no colo do Kevin Feiter se ele vier, mas ainda assim, cara, é muito caro. Não é o tipo de sonho que eu tenho. É, que bom. Mas que a pessoa quiser pagar 12 mil, essa notícia me deixou mal. Por isso que eu vou pra uma notícia que vai deixar a gente super bem, que é um desenho que tá bombando nas crianças, uma animação que chegou pra, né, chegou pra pra arrasar quarteirões, algo que ninguém do que imaginava, né, que ia bombar tanto, que é Death Note, não sei se vocês sabem. Essa novidade. Se a gente tem um ouvinte ali com os seus, sei lá, 12, 15 anos, ele talvez nem saiba, mas Death Note voltou as notícias, né, em português, o Caderno da Morte, como diria a Record. Por quê? Porque a famosa Record aí, aqui, né, que sempre, é... Eu não sei como eu posso descrever. É uma televisão religiosa que tem uma puta violência à tarde, se você abrir à tarde. O pessoal tá até comparando umas imagens, assim, dos motoqueiros ativados, pessoas de rua, da cara, tipo, sei lá, uma criancinha chega assim e fala, mamãe, mamãe, hoje eu vi morte, vi demônios e vi assaltos. Onde? No anime? Não, na Record. Eles estavam passando isso. E aí rolou aquela... O que aconteceu mesmo? Vamos lá. Naquele domínio espetacular, eu acho que esse que é o nome do programa, que passa na Record, é tipo uma versão super pobre, zoada, do Fantástico. É... Eles fizeram uma reportagem sobre os perigos dos adolescentes assistirem Death Note. Death Note. Qual é o perigo? É muito bizarro, cara, já vai fazer o quê? Quase 15, 20 anos aí de Death Note, daqui a pouco você já tá saindo a edição remasterizada de 20 anos e os caras fazendo... Eu vi... Eu vi muita reação a isso, assim. Todo veio ao meme, né, cara, porque... Primeiro que... Eu tava até pensando num dia desse o quanto que o videogame, por exemplo, parou de ser associado à violência, né, quando tinha esses casos de... Acho que o último que teve foi daquele cara que morreu até o... Marcelo Tavares, é isso o nome dele? Hum, não lembro. Corta pra mim, corta a mão pra... Ah, sim, sim. É, que ele associou o moleque que matou os pais, que até parece que nem foi que matou os pais, né, mas independente. É... Com uma arma... Ah, sim, aí eu lembro que na época fizeram, assim, uma montagem do... Menino morre porque quis imitar o Sonic, jogava Sonic, quis correr assim no... O 360 e caiu. Ah, eu vou entrar aqui numa discussão sobre o game, eu acho que realmente nós temos... Tá até falando isso com minha namorada, a gente tem um... É... A gente não tem esse cuidado de idade nas coisas, sabe? Tipo, as pessoas fazem o que elas querem com... Tipo, você consegue dar dinheiro pra uma criança, ela vai numa loja e vai comprar um GTA, que é um jogo, teoricamente, pra 18 anos, só que a gente sabe uma quantidade absurda de crianças que jogam porque pai não tem controle, né? E rolou um... um mumurinho, não sei se foi semana, semana passada, esses dias aí no Twitter, sobre o Round 6, né? Que tinha criança assistindo o Round 6 e eu concordo que é meio estranho porque é meio violento mesmo. É... É uma violência que eu até admiro isso na série que aí usa muito efeito prático, né? Então acaba sendo uma violência muito mais... É interessante, né? Chocante do que aquela violência CG, né? Que você meio que... Sim, sim. Que você percebe ali. Então, eu entendi e tal, toda polêmica e tal, mas realmente pra games não se tem esse cuidado e pra anime muito menos, sabe? Nossa, sim. Por que a criança vê hoje em dia e como é fácil hoje em dia... Na verdade, nessa época, eu já assisti toda a presença de Angita no Mudo, mas eu tinha uma TV no quarto e eu assistia no Mudo. É... Até hoje eu não sei muito bem como é a história. Eu conectei as coisas, assim. Mas... Ainda mais hoje em dia, cara, com streaming, com computador, com celular na mão das crianças, elas veem o que elas quiserem. Assim, é muito difícil você ter esse tipo de controle sobre o que a criança tá vendo. E aí vai pro outro ponto. Eu acho o Death Note muito fraco. Tipo, se for me dizer animes que me afetaram psicologicamente, Death Note tipo, aleatório, assim. Não tem nada que me fez mal, assim. Lógico que quando eles vão na reportagem, você chegou a ver a reportagem? É maravilhoso. Eu vi uns trechos, eu não acredito que isso tá acontecendo, sabe, Jack? Aquela situação de não acreditar no que você tá vendo. E é bizarro, assim, você... Porra, tipo, o que o anime pode fazer também? Ele pode mostrar um novo idioma pra uma pessoa, pode ser a forma que uma pessoa vai querer se expressar, começar a desenhar, pode ser que a pessoa, ela faça amigos por causa de um anime começar a comentar, né? Se tornar um pouco mais sociável. Aí eles focam, não, mas porque tem um caderno da morte. Cara, vai focar porque tem um caderno de morte, sabe? Como tu falou, tem anime que é o matador de demônio. Sim, o nosso treinamento não é nem isso, porque eu já esperava isso da Record. Eu sempre espero isso da Record. Record, eu acho que... Não sei se foi a Band agora, tem que lembrar. Ah, mas é, mas tá muito longa pra contar, deixa. Tem vários animes que poderiam estar aí, sabe, atuais. Tipo, Attack on Titans tem realmente uma violência que pra mim, que já vi muita coisa, ainda é muito gráfica. Demons Leia tem umas cenas que ficam... Isso foi bem chocante mesmo. Então, realmente, nossa, Demon Cry Baby, que tá na Netflix, meu Deus, já recove aquilo, ela fecha na hora. Já começa que o nome, tipo, já tem demônio no nome. Nossa, faz bebê chorar, já vi. E são as pessoas na balada, aí são demônios transformando, cortando as pessoas no meio e comendo pedaço. Caralho. Porque é a luz de balada, sabe? Tipo, é muito violento. Cara, até o Full Metal, o primeiro... Não, o segundo episódio que mostra a mãe deles, como ela ficou. Cara, aquilo me arrepia, cara, sério. É uma cena que eu tenho vontade de pular, assim, quando eu vejo, porque arrepia muito. É, muito punk. Nossa, quando eles descobriam em Full Metal. daqui a 10 anos descobrem o... Eu consigo até imaginar. É... 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 Crianças fazem um ritual satânico para reviver sua mãe. num nível que um perde o braço e a perna e o outro seu corpo inteiro. Aí, aquela música... A questão é que, independente se foi por causa da reportagem ou se só bateu o time, a JBC, que ela produz vários mangás aqui, na verdade, ela distribui vários mangás aqui no Brasil, ela anunciou que vai ter a reimpreensão da edição de colecionador do Death Note. Que é legal, né? Já tava um tempinho assim, fora, e tá voltando agora. Quer entender o porquê dessa pola? Quer entender esse caderno da morte? Você quer entender qual é e você quer ver um anime ruim, você pode assistir Death Note. Na verdade, eu não sei como é o mangá, tá? É que eu... Eu acho que Death Note é a porta de entrada quando você é adolescente mesmo, assim. Sim, sim. É milhões de animes bem melhores, assim. Então, até isso. E tem a Netflix se você quiser dar desgosto pros seus pais, vá na Netflix, assista a Death Note. Tem uma criança que eu tô com muita pena dela, cara. Eu acho que daqui a uns 5 anos vai ter um documentário dela. Como ela está agora. Como ela está agora, porque ela fala assim, não, tem até uma amiga que quer ter um caderno desse, e ela fica botando o nome das pessoas que ela não gosta, falando assim, espero que morra. e ela fala assim, como se fosse um puta que pariu, sabe? Que ódio. Cara, essa criança vai ser tão zoada, essa menina, eu tô com tanta pena dela, cara. Ela vai chegar na escola na semana-feira e o pessoal, ui, põe nome no caderno, pula. Não fala para bom, senão fulana vai se machucar, cara. Essa menina vai se machucar. Ai, tadinho. Mas beleza, mas falando em anime, né? Aí, temos outra coisa de anime aqui também, né? Temos o, lançaram, cara, um teaser, barra trailer, barra sneak peek, barra várias coisas do Cowboy Bebop, que é uma maravilha. É muito, muito, muito bom. E anunciaram que o trailer, na verdade, ainda vai sair, né? Vai ser semana que vem, dia 26, alguma coisa assim, tá saindo o trailer. Então, a gente vai comentar no próximo episódio de notícias. E, cara, se esse negocinho aí que tem uns dois minutos já foi desse jeito, imagina como é que vai ser o trailer. porque é muito inovador o jeito que eles narraram esse teaser, sabe? Pra quem assistiu, quem tá curioso de ver, tem uma barrinha que fica dividida a tela, eles ficam interagindo com aquela barrinha em troca de cenário. E é muito bom, é muito divertido, né? Eu acho que serve também que já te fala como é que vai ser os personagens, né? Mostra que o principal, ele é o mais engraçadão, que ele, ah, tá numa missão, peraí, que eu vou ali comer. Mostra que a mulher, ela é mais focada, ela quer focar, não, vamos focar na missão, vamos fazer isso. E mostra que o outro também, ele é mais o Brutamontes, né? Já quer, tipo assim, não, pô, tem que ir aqui, tem que ir analisar, tem que ser cauteloso, tem que ir pra porrada. Muito legal, cara. E, assim, uns dois minutinhos de vídeo que foram, assim, realmente espetacular. Cara, uma edição que me fez fazer comparação com o outro Baby Drive, meu Deus do céu. Ah, o Edgar Wright, né? Edgar Wright, sim. Eu também pensei nisso, eu pensei, se ele dirigir uma série da Netflix, ia ser foda. É, com câmera, com muita máscara, essa máscara é quando você recorta um personagem, põe na frente do que tá acontecendo atrás. muito bem bacana. Eu nunca assisti um anime, é outro que também, assim, que tá na minha lista, eu vou, eu me comprometo a assistir antes dessa série. Eu também. Falta um mês, hoje falta um mês pra lançarem Cabo a Bibox. Se eu não me engano, foi anunciado que foi lançado na Netflix o anime, mas caso você não tenha Netflix, já tem na Control e na Funimation, se não me engano. É, e todo mundo elogia esse anime, assim, há muito tempo eu tava a fim de assistir já, antes de eles anunciarem que ia ter o live action, e agora eu acho que é mais o motivo. E se, e assim, tá tudo dizendo que vai ser no mínimo divertido e bem feito esse live action, sabe, sabe, eu acho que pode não ser incrível, pode não ser uma boa adaptação, mas pelo menos eu acho que tá tendo uma dedicação, sabe, sim, cara, sim. Muito maior do que foi, por exemplo, o Death Note que a gente comentou. Que é horrível. É horrível, e, e, notoriamente quem fez o filme, sei lá, acho que nunca assistiu, sei lá, é, eu acho que eu não sou nem muito desses puristas, assim, sabe, pra adaptação, acho que a pessoa pode mudar desde que ela não mude a essência, assim, é, eu acho que pelo menos a essência eu acho que tá lá. Então é isso, é, é, bem feliz aí, e tudo que tá sendo dessa série parece que vai ser bem, bem feito, assim, e com carinho, pelo menos, porque, né, a mesma compositora, o ator quis fazer o personagem, então, tá sendo feito com cuidado, eu acho, pelo menos, eu acho. É, eu acho interessante, que na, pelo menos no, também nunca assisti o anime, ele tem 26 episódios apenas, então dá pra ver uma tacada, mas que toda, todo título de episódio, é uma referência a alguma música, ou ritmo, ou álbum de, então, por exemplo, tem aqui um episódio chamado Sympathy for the Devil, que é uma música do Rolling Stones, tem um que é Bohemian Rhapsody do Queen, né, é, tem um que se chama, cadê, é, alguma coisa samba, enfim, que faz referência a samba também, acho bem interessante, parece que, é um anime bem interessante, que vai fazer um live action, bem, pelo menos divertido, sabe, acho que pra quem, pra quem curte TikTok, vai ter o desafio com a Bob e Bob, pra você tentar imitar a abertura, de alguma forma, que, tem uns cortes bem criativos mesmo, nesse teaserzinho. Esse nome das músicas é do anime, ou é da série que você tá falando? Do anime, nome dos episódios. O anime tem uma trilha sonora fantástica, assim, todo mundo elogia, por isso que o pessoal ficou muito empolgado, quando a compositora entrou pra série também. É, então, vamos ver lá, ele, esse teaser, na verdade, foi pra anunciar, que dia 26 vai ter o trailer, total, assim, da série toda mesmo, mas, cara, o teaser já me surpreendeu muito, assim. Muito, cara. É um teaser exaço, assim, acho que, sei lá, de pensar em que são de teaser, acho que são melhores, assim, que eu já vi. Só uma dica, pra quem conhece o ator aí, pra quem quer conhecer mais o ator, o Chong Jo, eu acho, não é isso? Chong Jo? Ele tem um filme, chegou na Netflix, um dia desse aí, que é o Buscando, ele é de 2018, esse filme, é muito bom, é muito bom mesmo, podem assistir, é extremamente criativo, e o ator tá super bem nesse filme também. Então assistam aí, é Buscando, em inglês é Touching, então é um filme bem legal, assim, que você passa todo no material de computador. Ah, legal. Então é bem interessante, é bem, é bem, é bem, bem, bem interessante, é muito criativo as formas como eles fazem, pra passar muita informação, só com conversa de webcam, só com alguém pesquisando no Google, e tal, é bem legal, bem legal. Pô, interessante. Galera, então, God of War, que sempre foi um videogame da Sony, né, lançado apenas para Playstation 1, 2 e 3, e o 4, um, acho que não foi, né, acho que foi a partir do 2, mas enfim, agora, ele vai ser lançado para computador, olha só que legal. Então, no meu caso, agora eu tenho duas formas de não jogar esse jogo, que não tem um Playstation e nem um computador bom. Mas, que surpreendente, cara, que vão lançar o God of War, agora para PC também. Já está disponível, pra pré-venda na Steam, caso você queira comprar. A Sony está com essa proposta agora de pegar alguns jogos que já venderam bem, né, no console dela, depois de alguns anos para PC, né, ela já trouxe o Days Gone, o Death Stranding, e o Uncharted agora, que ela vai trazer, e agora parece que está saindo esses boatos. Não sei se foi confirmado já, ou é... Foi, foi confirmado ainda agorinha, cara. Coloca-se. Já tem um link na Steam dele, e ele vai ser lançado dia 14 de janeiro, então falta pouquinho, né, para virar o ano. É um puta jogo, assim, quem não tem Playstation e não jogou, pelo amor de Deus, joga esse jogo, esse jogo é muito bom. Muito bom, eu acho que tem, sei lá, top 5 melhores jogos que eu joguei na minha vida, assim. Ele é muito bom, muito bom. A história dele é realmente muito bem contada, é muito boa, muito bem escrita. Ah, e caso não tenha ficado claro, o que vão lançar é o God of War 4, para o PC, tá, galera? Sim, sim. A gente não lembra. É porque o nome dele é só God of War mesmo. Mas é o de 2018, se não me engano. Isso aí. Teve uma pequena polêmica aí. Polêmica não, assim. Uma pequena... É... Eu acho que é uma denúncia, né? Teve uma denúncia. O que aconteceu? A Ruby Rose, caso você não saiba quem é, ela fez a primeira temporada de Batwoman, que é a série aí da CW, que... Sei lá, não sinto que muita gente assiste, mas... Mas é uma das grandes aí da CW, pelo menos. Das pessoas, eu não conheço ninguém que assista, mas das pessoas que eu escutei, assim, que assistem, alguma coisa da CW, assiste essa, e Flash. São as duas que mais... É, cara, é incrível isso. É uma bombadinha. É... Acho que Titãs é da CW? Não lembro. Não, não, não. Ah, que beleza. É... Mas independente, tem aí a Ruby Rose, que era... Caso você não saiba antes da notícia, ela saiu na primeira temporada, ela foi trocada, foi substituída depois. É... Mas ela fez a primeira temporada e agora ela explicou, por que que ela saiu na real? Foi, tipo, e... Apareceu até que a gente tinha sido no nada a saída dela e ela não falou. Sumiu. contrataram uma nova... Uma nova Batcross que é Javicia, Javicia Leslie. Alguma coisa assim. É. É... A Ruby, ela denunciou... Olha a chamada, a chamada é pesada. Ruby Rose denuncia mortes, abusos e ameaças nos bastidores de Batwoman. É... Ela foi pro Instagram, né, e postou a última publicação dela, acho que chega a ser hoje, eu acho, a publicação, se não me engano, foi agora há pouco até. Foi, foi. Ela comentou que era sinistra a produção, a showrunner, que é a Caroline Drys, ela disse que... A Ruby comentou que ela só visitou o set quatro vezes durante a produção da série. Ela também não interrompeu as gravações quando começou a pandemia, o que pra mim, pra mim já é atestado de imbecil. É, cara, total. É, e só chegou a parar a gravação mesmo porque o governo decretou e a atriz chegou até a confirmar que a Drys não tem coração. Ela falou assim, não tem... Essa mulher não tem coração, não. Essa mulher é escrota. Cara, assim, eu imagino porque o que aconteceu, gente, é nível que a gente comentou da Blizzard aqui nos podcasts atrás. É, é verdade, é verdade. Lembra, dá uma sensação assim mesmo. Ela comentou que o ator Dougray Scott deixou a série, que deixou a série na segunda temporada, né? Chegou a machucar uma dublera, gritou com mulheres. Caralho. Ele sumia quando queria, né? Tipo assim, cadê fulano? Sei lá. Ninguém explicava onde tava o cara. E chegava a abusar de mulheres. Eu não sei se ela chegou a falar fisicamente, assim, sexualmente ou se era uma coisa moralmente, né? Outra coisa também é que o tratamento com o Dublês era sinistro e tinha uma falta de segurança ao ponto que houve queimaduras de terceiro grau, uma mulher ficou quatrifrédica e chegou a ter duas mortes. Cara, isso... É surreal. Eu lembro, assim, que acho que foi o De Volta pro Futuro 2 que teve, assim, um acidente muito foda no set. Uma dublera se fudeu todinha. E isso já... Depois criaram várias leis sobre segurança no set, sabe? E agora dois dublês morreram. E foi um caso totalmente abafado. Totalmente abafado. Não era pra essa série mais existir. Exato. Eu acho, assim, depois dessa denúncia com certeza vai ser investigado isso, né? Porque é muito inacreditável. E aí ela revelou que ela não tinha comentado nada antes porque ela recebia ameaças da showrunner, né? E também do produtor, que é o Peter Roth. A atriz teve uma lesão no pescoço e aí o pessoal que... O pessoal queria que ela voltasse a gravar dez dias depois. E que se ela não voltasse, eles ameaçavam dizendo que ia demitir todo mundo da equipe e colocar toda a culpa, né? Caralho. Então é uma pressão psicológica foda. Teve um caso também que ela queria ir pra Comic Con divulgar a série e eles falaram não, a gente não vai porque eles... Só porque ela queria ir eles marcaram a gravação da série do mesmo dia da Comic Con e falaram você vai gravar um vídeo falando que você não vai e vai usar uma roupa pra esconder todos esses machucados que você tá tendo da série. Caralho, bicho. Aí você vê a foto ela tá com uma roupa que é bem maior do que ela uma roupa do Batman bem maior do que ela que cobre o corpo inteiro o pescoço e tudo mais pra ela não mostrar nenhum tipo de machucado que ela teve. Sim. Essas... Assim, muito corajosa ela ter denunciado isso. Eu não acho... Cara, possivelmente vai ter gente falando que é invenção mas cara... Tem coisa aí que acontece em muitos outros filmes. tipo não parece ser parece ser muito crível isso, entendeu? A gente como aí tu comentou a gente comentou muitos podcasts atrás sobre esse tipo de coisa em game na indústria de game e eu falava isso sempre que a gente na verdade isso era indústria como um todo, né? A indústria do entendimento era uma merda em vários setores assim e que cinema faltava faltava muito isso, né? A galera a galera falar abertamente essas coisas e ocorre, né? Acho que essa semana também acho que a Tio Renzo comentou como o o diretor não, os Tio Renzo não desculpa o a Galgador ah sim como era extremamente confortável é é filmar com o Josh Whedon, né? total, é e ela só pode parar isso hoje em dia porque é a Galgador sabe? É e é porque tipo, ela já conseguiu entre muitas átimas, né? se provar com uma pessoa que a Warner vai preferir que ela denuncie e continue porque ela ia embora e acabar perdendo o dinheirinho que entra, né? Exatamente porque o que ocorre normalmente é o que aconteceu lá com o o que fez o o é pra roubar a cópia mas é o Ciborgue que ele denunciou também o Josh Whedon e ele sumiu se fudeu, é se fudeu foi cancelado o filme dele normalmente essa galera elas são deixadas pra escanteio vira meio pessoa não grata, sabe? e aí tipo entra o palestrante negro e aí ninguém mais quer fazer filme com você assim porque o pessoal acha que você vai derrubar qualquer coisa errada que ocorrer e o errado é você que denuncia o que acontece isso acontece olha de real isso acontece em tudo que é indústria no esporte em muita parada acontece negócio tipo a pessoa que é vítima só porque ela reagiu e tal acaba que ela é punida de várias formas então eu fico muito apreensivo por ela por a Ruby porque como atriz não sei se ela vai conseguir outros papéis por causa disso até enquanto que o showrunner espera ser expungido e tal mas a gente sabe que dificilmente isso vai acontecer é caramba bem tenso eu achava realmente que pelo menos a CW era um pouco mais de boa com essas coisas porque porra a CW não são putas cegas então sei lá não achei que tinham esse nível de escondidão e é bizarro assim porque por exemplo Flash Supergirl entraram já de quarentena quando começou beleza bora atrasar tudo mais não vai ter filmagem durante o covid e Batgirl não foi isso dificilmente é um caso isolado se aconteceu isso na produção dificilmente a galera não quer abrir a boca é mas é uma coisa que vai pelo menos agora espero que tenha um foco na CW uma investigação porque de fato tem muita série que a CW lança apesar de não serem séries boas são séries que marcam tipo sei lá Supernatural Vampire Diaries agora séries de heróis marcam bastante e o pessoal agia assim porque eles sabem que podem agir que vai ter muitas temporadas para conseguirem continuar ganhando dinheiro exatamente mas é isso nossa nossa torcida para que não aconteça nada com ela e que se investigue sim sim vamos aí para o The Cifandome The Cifandome que ocorreu o sábado né dia 16 é dia 16 de outubro um evento aí sua opinião sincera o que você achou do todo evento como todo não de um trailer um evento como todo principalmente comparação ano passado é em comparação ano passado eu achei que é uma marmita requentada que apesar de requentar a marmita ainda é muito gostosa só não está fresca então achei isso né não trouxe novidades trouxeram tipo assim coisas que já tinham mencionado antes mas ainda assim é muito bom você poder ver o Shazam o Flash o Batman achei muito muito legal mas senti falta de ter uma grande novidade para falar nossa cara estou muito animado quero ver isso aqui eu acho que a sua analogia foi perfeita eu achei muito requentada ano passado você não teve nenhum anúncio sabe você não teve tipo e até coisas que já foram anunciadas você não teve nada então por exemplo o filme do Michael B. Jordan a Superman zero comentário nada tipo whatever outras coisas assim que porra eu fiquei como assim não tem o trailer já do do Andão Negro por exemplo só uma cena como assim o é julho o The Rock está uns 5 anos aí já malhando para fazer o Andão Negro postando foto tudo e não tem cara que estranho é julho é julho próximo ano tipo nessa data a gente já tinha um trailer de Duna por exemplo a gente já tinha alguma coisa de quadrão eu estou achando muito bizarro a falta de coisas e assim eu até vi uns outros podcasts comentando será que isso não foi exigência do diretor lá do Batman para não roubar né a atenção do trailer final e tudo mais né porque mas eu achei nossa assim como evento eu fui assistir com minha namorada eu nunca assisti desse Fandom ano passado eu não assisti eu peguei só o resumo mas foi bem bacana no passado tinha muita coisa esse ano eu fui assistir com minha namorada assistindo online né cada um na sua casa assistindo cara depois de meia hora é chato pra caramba cara é cara mas aí vamos falar das coisas mais interessantes né tivemos aí um teaser super teaser mini teaser super rápido que nem um personagem do Flash é que não mostra muita coisa né isso eu achei também um pouco esse filme dá pra quando dá pro próximo ano tá pro próximo ano e é tão bizarro que as filmagens terminaram assim tipo um ou dois dias depois do DC Fandom e no final do trailer ele aparece em produção bem grandão tipo assim em produção pode não vai ter feito não esse filme o que é isso você achou o que você achou vamos ver o que você achou eu achei bem interessante vai ser um filme eu acho que esse Flash ele é divertido acho que pode chamar a atenção mas até o que eu ia comentar até combina que o que mais chama a atenção o que mais as pessoas querem ver não é o Flash não exato exato aí que eu acho que já mata um pouquinho assim do personagem igual o Homem-Aranha né que foi lançado o primeiro filme só com o Homem de Ferro aparecendo não só com o Homem de Ferro aparecendo mas que tipo era uma coisa coisa muito esperada que o Homem de Ferro aparecesse né e nesse que vão pegar o Michael Keaton que foi aí o primeiro Batman do cinema que até hoje o Batman é o filme de muitas pessoas e já dá aquela mostra-se a silhueta dele que você já fica o cara tá voltando mesmo pra interpretar o o Batman então acho que isso me anima saber que vai ter esse contato com uma espécie de multiverso me anima bastante pro filme eu gostei dessa cena aqui também que mostra dois Flash sim cara achei bem interessante será que é uma mulher Flash de outra dimensão não é a Supergirl ela vai tá nesse filme ah é? é que legal esse filme ele me empolga sabe porque eu ele me empolga bastante mesmo assim no momento agora eu tô empolgado com o Homem de Ferro por causa do multiverso mas ele me empolga assim ele parece bem legal mas eu acho pô poder demonstrar no Batmóvel no final é? porque que custa gente pelo amor de Deus esse é um carro aí chega aquelas piadas frustrantes que tipo ele ele tira e tá todo desmontado porque tão sei lá tá consertando o Batmóvel porra é tá no formado aí já tá todo esse carro mostra logo mostra pra gente gente meu Deus e outra coisa é que o Ben Affleck também volta pra interpretar o Batman nesse filme ah é é verdade é comprimado nossa cara vai ser legal hein eu gosto gosto disso você gosta disso o Flash tem que ser isso aí tem que ser essa bagunça toda aí mesmo é eu acho até polêmica hein combina mais com o Flash isso do que com o Spider-Man porque verdade nos quadrinhos você tem histórias melhores de multiverso do Flash do que do Spider-Man também e aí entra a mesma coisa né que apesar de ser o Spider-Man quem vai eu não tô estranho que você quer ver no filme porque ele que tá do multiverso é verdade tem razão tem razão vamos ver aí qual vai ser né no final quem vai ganhar essa guerra ai teve até uma coisa que pode encaixar não mais tarde eu encaixo nisso que é sobre a Marvel também beleza aqui não vou deixar isso aqui por último teve o trailer do Peacemaker que eu estava zero empolgado agora eu tô achando ok minha empolgação não cresceu muito mas agora eu entendi pra onde vai a série porque antes eu ficava caraca foi o personagem que eu menos gostei de quando eu se suicida é o cara que eu queria que morresse e ele vai ter uma série solo assim mas foi um trailer que eu tipo entendi eu sei pra onde vai e isso parece interessante talvez vai ser aquela série que eu vou ficar mais atento assim agora antes eu tava zero me importando mesmo zero 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 mas agora eu acho que eu achei ok gostei que é um grupo bem diverso assim né você tem uma mulher negra é é é mas pode chamar de gorda sim sim você também tem o sabe tipo é mais diverso diversificado sabe o grupo assim eu achei bem interessante pode rolar mais boas piadas assim é e meio que isso assim eu só gostei mais achei que tem tem mais material do que tinha na minha cabeça assim é e eu acho que o falcão é o falcão ou um gavião que ele tem é um gavião né é um gavião cara é muito bom é muito fofo cara eu acho que vai roubar a cena que nem o jacaré ele andando ele andando do lado dele com as patinhas porra o final abraçando ele o final abraçando ele com as asas sensacional cara muito bom então tipo assim agora eu tô mais animadinho sabe mas eu tava bem qualquer coisa assim pra essa série agora eu entendo um pouco melhor ela vai estrear em janeiro acho que 12 de janeiro é isso eu tô confundindo com a data mas eu acho que é em janeiro certeza que é em janeiro que legal aí já HBO Max né mas vamos ver se provando aí muito boa é quer comentar ah sim me anima também que o James Gunn tá presente ele teve a ideia fazendo Esquadrão Suicida levou essa ideia pra frente conseguiu fazer o o Peacemaker então acho que é bem interessante tipo ser esse spin-off realmente com o cara que fez esse novo filme do Esquadrão que é excelente indo também fazer uma série e muitas pessoas falam que ele tava assim muito animado fazendo o Esquadrão que ele falava tipo assim cara eu não acredito que me deixaram filmar esse negócio aqui que eu quis filmar sabe essa cena me deixaram fazer que ele ficava muito animado com isso é bem bacana é bem bacana beleza outras coisas deixa eu ver tô vendo aqui ah nossa teve um clipzinho do Super Pet que pra mim foi qualquer coisa também se você discordar de mim pode falar aí eu nem cheguei a ver mas mas o assista aí o elenco de dublagem né falaram que tá bem interessante sim 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 não chega a ser o Mário né não chega a ser o nível do Mário mas chega a ser melhor que o Mário porque vai ter o The Rock vai ter o John Krasinski que quem não sabe é o Jim de The Office vai ter Keanu Reeves sim é vai ter o Kevin Hart que é um comediante o Diego Luna que também fez ali o Rogue One cara Keanu Reeves tá virando tá virando feijão de feijão como é a expressão arroz de festa arroz de festa exatamente porque sei lá do nada ele sempre aparece assim né tipo é sempre o último nome tipo cyberpunk porra não sei o que Keanu Reeves eita porra Matrix não sei o que Keanu Reeves eita tipo é Bob Esponja tu lembra do trailer do Bob Esponja sim ele apareceu a cabeça dele apareceu a cabeça dele ah pra mim pode todo filme poderia ter Keanu Reeves pra mim eu tô querendo agora Duna Keanu Reeves é o inseto lá mas sim sim tem uma dublagem super boa e tivemos um teaser do Adão Negro Adão Negro e eu curti hein acho legal porque eu gosto do The Rock em si né e eu acho que ele é o primeiro herói em muito tempo quer dizer anti-herói em muito tempo que tu pensa porra esse cara ele pode quebrar alguém na porrada de fato tanto que ele o faz sem poder ele o faz ele podia ser só o The Rock normal e eu tenho esse receio que é uma cena sinistrona né no teaser que ele pega assim um cara pelo pescoço e o cara some na mão dele né é cara achei bem legal isso é bem maneiro cara eu curti mesmo curti mesmo é o legal desse vídeo é que tu chegou a assistir online ou ao vivo também ou não chegou não não tem um vídeo antes de passar o trailer que é tipo os atores falando né ah eu vou ser fulana e mostra a foto da fulana é que vai ter também a não sei o que da justiça como é o nome é a sociedade da justiça sociedade da justiça e aí vai mostrando ah eu sou é o Prince Borna que é o 07 ah né o antigo 07 ah eu vou ser fulano e aí depois faz tipo uma compilada os outros também e e e e The Rock tipo total The Rock é o filme sabe é o próximo presidente aí né ele quer concorrer às eleições ele quer mesmo quer assim sim sim ah vai ganhar vai com certeza porque tem que passar essa reforma não vamos conversar sozinho lá fora talvez não vai passar não beleza não sim presidente vai passar na força né é eu só acho que a casa da manga é muito pequena não sei se vai entrar naquelas portinhas é mas pô muito maneiro assim eu tô mas assim eu gostei do teaser eu ainda acho que merecia um trailer porque esse é um filme que vai lançar no próximo ano cara sim sim e nossa é ano passado né teve um um teaser aquela concept art só narrada pelo The Rock ele falava é o universo da DC vai mudar agora você vai ver que é um novo chefão e tal tipo dando a entender que vai ser um marco esse filme tipo pô cadê o trailer sabe cadê uma coisa pra gente sim poder ver ficar fazendo react postando por aí sim aqui eles não não gostaram não aqui eu tô ouvindo um vídeo do youtube tá gente quem estiver escutando em áudio é aqui eles não colocaram mas teve também um bastidor do do Aquaman no filme hum é nada de novo assim também é tipo se eu mostrasse uma daqui eu ia achar até que eu tô com o meu filme a gente já não lembra mais né se eu mostrasse exato eles mostraram um pouco do jogo do Gotham Knights vai sair no próximo ano tá bem legalzinho assim é caso você não saiba ele vai ele vai pegar aquele arco ali da da não sei o que das corujas costa crujas é é costa das corujas isso é só que vai ser só com a Bat Família sem o Batman né então é os três Robin e a Bat Girl é vai ser bacana vai ser cooperativa e tal vai ser bem interessante é eles também mostraram um pouco mais o jogo do Liga da Justiça ele tá ele tinha sido anunciado antes do filme até do reboot não o Esquadrão pô ah porra tô maluco desculpa o Padrão Suicida que tinha sido anunciado antes do filme até tanto que o se tu vê o Tubarão Rei é bem diferente assim o design dele sim é a forma de falar ele é mais inteligente tudo mais ele é mais sinistro é e parece ser legal assim eu não gosto muito da proposta porque eles enfrentando a Liga da Justiça e isso me dá um pouco de preguiça eu prefiro se fosse uma coisa mais parecida com o filme assim ah vocês tem que ir pra tal lugar fazer uma missão pra mim é mais interessante né é mas bora ver e é o mesmo estúdio que fez aqui os belos jogos do Batman os jogos muito bons do Batman então não sei é promissor mas bora ver deixa eu ver mais o que que teve ah e né pra finalizar acho que atração da noite atração da noite tivemos finalmente um trailer do The Batman The Batman em português virou o Batman ou só Batman não sei cara eu acho que ficou The Batman mesmo o The Batman caraca ok ou pode ser que não é aqueles filmes que não é The Batman em dois pontos ou Batman ou Batman ou ia ser foda é tem um filme que é até com Hugh Jackman que era The Sweetfish aí é a senha maravilhoso é mas aí tivemos o primeiro trailer né do do Batman finalmente e que eu acho que foi o que roubou acho que roubou tanto que eu não vi ninguém comentando o Fresh por exemplo é cara eu acho que foi só o Batman roubou tudo eu não vi ninguém comentando os jogos ele roubou todo mundo realmente é pra terminar mesmo o trailer é muito bacana eu achei bacana gostei do roupa de Patterson eu já tinha gostado dele eu acho só que ele tá com cabeção quando ele usa a roupa do Batman ele fica meio meio pescudo é a pessoa do pescocinho assim né cara parece que é um eu acho que ele deixar essa parte de baixo aberta e aí dá a sensação que ele tem um cabeção sabe parece é parece meio cotonete e parece que é o Batman assim que pilhado no ódio cara qualquer cena ele tá com uma cara de puto assim 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 eu eu curti muito o trailer eu entendo e depois eu ouvi umas críticas né e e eu concordo umas coisas ou outras tipo assim ele lembra um pouquinho Nolan algumas coisinhas concordo é mas eu sinto cara que por mais que Matt Reeves eu acho o diretor né é por mais que ele tenha criatividade né tivesse solto e a Warner tem esse histórico de deixar o diretor solto nas coisas eu acho que a Warner deu uma pressionada pra que ele não não fugisse não fugisse meu Deus não saísse muito da proposta do Christopher Nolan sabe é até porque ele ele fez um Batman definitivo né do tanto que é um filme que rompe assim a bolha de cinema de super herói e se torna um clássico contemporâneo do de cinema em geral e outra coisa não não revela o plot do filme é sabe tipo é um monte de cena que tu fica caralho eu quero ver isso assim o pessoal tá achando o charada não aparece é verdade fantástico qual o nome do ator acho que esse nome do ator é Paul Dano é isso ele tem cara de doido esse cara só faz doido tem um filme que ele faz Os Suspeitos também com o Hugh Jackman tô falando muito do Hugh Jackman também com o Hugh Jackman belo filme hein é do ele faz o Via Neve né é do Via Neve é ele faz é bem bom ele faz doido também sangue negro ele também faz um patitor doido é muito foda é porque tem cara de doido cara não tem como ele fugir ele tem cara de maluco é ele é um bom ator hein eu gosto muito desse cara é eu acho que o prot pelo que eu vi assim que eu só tava achando era o Batman descobrindo que a família dele era meio escrota também a família Wayne que é um prot que já teve quadrinho já teve alguma coisa tem no jogo da Telltale também esse mesmo prot que o Batman descobre que a família dele é corrupta e que e que parte do crescimento do crime na cidade de Gotham é por causa da família dele eu acho foda esse eu acho muito foda porque é muito realista sabe a pessoa ser rica e fazer parte da sujeira da cidade assim e é meio legal porque se for isso o prot eu tô chutando aqui é porque o pessoal tá vendo assim umas características ou outras no assunto mas se for esse prot é muito legal porque cria uma contradição muito grande na cabeça do Batman né pô eu tô aqui pra pra me vingando de muitas áreas porque eu também não acho meio estranho falar que é vingança acho até meio brega mas ele tá meio aqui lutando contra o crime porque ele perdeu os pais por causa do crime mas ele depois descobre que é culpa dos pais é cara ele fica de porra é bem curioso bem curioso e também vai fazer uma conexão ali com o filme do Coringa né porque no Coringa o filme do Wayne o senhor Wayne até meio escroto assim ele não parece um cara legal então apesar de que é claro que a gente tá citando isso aqui porque lembra não quer dizer que o Coringa vai estar nesse filme espero que não vai estar não vai estar não tenho quase certeza já tem muito muito vilão já nesse filme sabe outra coisa também pô parabéns aí pra Zoigravity é isso não dá sim cara é pô bate o amor ó parabéns sensacional ela prende a atenção não sei tipo muito muito boa eu tenho uma teoria que é existem as pessoas bonitas e existem as pessoas com sal e são aquelas pessoas que são tipo caracas sabem né deixar e a e a e a e a e a a mulher gata ela tem que trazer essa sensualidade assim sabe tem que ser uma coisa ah sim no olhar e tal e a Zoicraft tem isso parabéns parabéns para a Zoicraft é os dois né bonita e com sal exatamente mas por exemplo assim a Annie Hatchway ela é bonita mas eu não acho que ela tem o sal necessário pra ser uma uma mulher uma mulher gata entendeu então parabéns aí para a Zoicraft é e cara parece bem legal o filme ele vai sair dia 6 dia 6 eu tô falando o número certo 6 de março acho que sim é já nisso ano que vem né é 6 de março e pô empolgou hein empolgou bastante e eu sei que empolgou porque eu mostro pro civil aqui de casa né que é mamãe e e se mamãe curtiu é porque o treino foi bom então por isso que eu falei do treino do Duna porque acabou o treino do Duna e o mamãe falou é é um filme né a gente vai ver é um dos filmes é um dos filmes é um dos filmes já feitos é um dos filmes que eu vou assistir mas o Batman falou assim oh legal hein eu falei ah então é realmente é a cena né a última cena dele andando no fogo porra cara de ponta cabeça né porque tá repetindo a imagem do pinguim puta que cara é a semana agora a eu não tô continuando né a Marvel a Marvel a Marvel é a semana agora a Marvel reformulou as datas dos seus filmes pro cinema e Marvel eu coloquei aqui ah vai assim mesmo é a Marvel é redefiniu suas datas pro cinema dos seus filmes que ela deu uma puta cansada aí hein gente e é e até então parecia que tava tudo bem né com a filmagem eu fiquei meio curioso eu fiquei pensando foi filmagens ó tem várias opções foi filmagens foi eles fugindo do Batman papo muita gente falou isso né ué foi só lançar o trailer que vocês tão tão fugindo eu acho que só bateu cara eu acho que eles não iam tipo é ele sabe que eles iam ganhar cara é também tem isso sabe e também tava longe o Doutor Estranha ia ser final de março então não tava também tão 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 perto é mas independente agora novas datas eles tipo de todos os filmes até 2023 eles mudaram é e agora o próximo ano do 22 que vai ter 4 filmes da Marvel agora só vai ter 3 eles empurraram o quarto filme pro outro ano o que eu fiquei meio um pouquinho triste admito é mas faz sentido né tipo porra lançar 3 por ano é o usual da Marvel né lançar 4 é já um pouquinho mais além da conta eu acho ok cara uma cada 3 meses acho bom é também tem isso mas é mas talvez seja também eu não sei eu sinto que talvez eles sentiram alguma coisa assim com o Viva Negra talvez ou eles estão sentindo que o público deu uma cansada talvez nossa e sem falar que Shang-Chi e os Eternos não foram pra China os Eternos também não vão pra China agora não vai não vai então pode ser isso né e Viúva né apesar de ter ido tipo foi numa época que só tava tendo tipo o foco era filme nacional da China então tipo deixaram pra de lado enfim tipo os últimos 3 filmes que já foram ou não foram tão bem de bilheteria não estaram na China que é um mercado que dá muito dinheiro pra eles é assim carece de fontes mas eu se eu me engano Shang-Chi vai chegar aí pra China mas eu tenho que ver disso também mas parece que resolveram uma parada lá e não vai chegar no mesmo tempo mas vai chegar meio e como na China parece que o número de pirataria é bem baixo então não sei um problema estrear com atraso mas eu tenho que ver isso direito eu vou dar uma pesquisada confirmo com vocês na próxima live mas dependente temos aqui as novas datas dos filmes então temos que Doutor Estranho e Multiverso da Loucura quer sair em março vai sair agora dia 6 de maio dois meses depois dois meses Thor Love and Thunder eu não sei qual é a data antiga mas agora vai sair em 8 de julho eu achei meio próximo já do Doutor Estranho achei meio estranho isso aqui é estranho né eu achei que ia andar mais em um espaço assim né parece até sei lá se der bobeira eles se encontram no cinema pode crer né verdade porque sei lá tem vez que dois meses e pouco foi um sucesso e agora Pantera Negra e Wakanda Forever que é a continuação ali do Pantera Negra vai ser dia 11 de novembro de 2022 esse filme também né ninguém sabe nada ninguém sabe ninguém viu é o doido é e a mina falando merda a Shuri então não sei o que tá rolando mas o que aconteceu em 2022 eles empurraram então The Marvels que ia ser final de 2022 pra início de 2023 que agora vai sair dia 17 de fevereiro de 2023 que seria mais ou menos o Capitã o Capitã Marvel 2 só que como vai ser também com a tanto com a Phantom Phantom? não sei se o nome dela da Wandavision como também vai ser junto com a Miss Marvel sim da série né a série dela também parece que também mandaram só pra ano que vem mandaram pra ano que vem também ia ser final desse ano e mandaram pra ano que vem fiquei triste porque é uma série que eu tô muito empolgado gosto muito da Miss Marvel e temos aí também dia 5 de maio de 2023 Guardião da Galáxia Volume 3 né cara 2023 é muito tempo eu não faço ideia onde eu estarei em 2023 não sei se eu estarei nesse podcast não sei se eu estarei vivo não sabe se vai estar na Premiere do Homem-Formiga ou dos Guardiões no fundo quando o Kevin Feige fala exatamente igual o Gil do Vigor você deve estar no Notícias hein isso é muito incrível você tá vendo o Kevin Feige e do nada o Gil do Vigor lá no fundo é muito é muito é muito Ronaldinho Gaúcho o feeling total é o Quantum Mania foi pro 28 de julho de 2023 né que é o Homem-Formiga 3 e a Vespa né Homem-Formiga e a Vespa Quantum Mania e temos ainda um filme sem confirmação pra final de novembro que pode ser tanto quarteto ou como pode ser também Blade né a gente vai ver ainda isso eu acho que deve ser o quarteto né cara porque o Blade já já anunciaram né já tem até a logo e tudo mais pô mas quarteto também tem né quer dizer tem um 4 que até agora não falaram faltou só o quarteto fantástico ali né ah mas é o quarteto né o quarteto poderia ser ótimo pra finalizar né a fase 4 né também nossa sim vou acertar e pra terminar eu tenho aqui um tweet que ele resumiu todos os filmes de super-herói que nós vamos ter em 2022 uh né então começar voltando aí né a gastar dinheiro com cinema de herói exato se não cair do né não cair do igual a Duna né caraca Warner pelo amor de Deus o que acontece com vocês pelo amor de Deus o você se lembra o Game of Thrones também saiu os episódios antes sim sim é tinha outra parada também que saia antes tipo pô Warner tem que ver isso aí que você tá fazendo não acontece isso com a Disney hein nisso é que são melhores é mas vamos lá então 2022 isso aí se preparem pra esse ano incrível que vai ter realmente muito filme muito filme de super-herói se você não cansar em 2022 você não cansa nunca mais então começamos o ano com The Batman dia 4 de março 4 de março desculpa eu falei dia 6 né dia 4 de março começando bem já talvez seja dia 6 nos Estados Unidos talvez é porque às vezes tem esse negócio né aqui estreia tipo na quarta ela estreia na sexta porque aqui tem a pré-estreia ah então seja isso mesmo então tô certo dia 6 de março mas é 4 de março aqui temos The Batman Doutor Estranho 2 agora foi pra dia 6 de maio Super Pets sim aquele filme com The Rock com Keanu Reeves foi pro dia 20 de maio bem próximo de Doutor Estranho 2 né não sei se vamos manter essa data aí né porque eu acho que a pessoa preferia assistir Doutor Estranho do que Super Pets Exatamente Who Knows também porque é um filme de criança né é um filme infantil é público diferente né é talvez dê um diainho aí dia 8 de julho temos Thor 4 né Love and Thunder né que a gente já comentou aqui Black Adam vai no mesmo mês só que final do mês dia 29 de julho cara esse filme era pra ter trailer desculpa falta 7 meses era pra ter um trailer por favor what the fuck é 8 meses quer dizer volta pra ser Spider-Man Aranha Verso né no Aranha Verso é animação 2 vai pra dia 7 de outubro é The Flash o filme que a gente comentou aí já que vai ser um Spider-Man da DC lá vai ser dia 4 de novembro e Pantera Negra 2 uou essas datas aqui hein essa aqui é competição tá pertinho tá pertinho 11 uma semana depois do The Flash temos Pantera Negra 2 e pra finalizar o ano né assim como teve seu primeiro filme também no final do ano temos Aquaman 2 também tem um filme da Sony que não tá aqui que é Mófios Mófios putz cara eu sempre esqueço que esse filme existe eu também sempre esqueço eu só lembrei porque eu vi um um vídeo do pessoal comentando lançamentos eu lembrei desse é esse filme Mófios caso você não saiba ele é um vilão do do Spider-Man do Homem-Aranha é isso que é um cara que é meio vampiro assim e é com o Jared Leto é com o Jared Leto não é isso mesmo é tipo você já pega aí já pega o Jared Leto e soma com o filme de vilão do Homem-Aranha é que quando eu escuto o que eu falo parece inacreditável sabe eu tava falando eu fiquei tipo caraca isso existe então é exatamente então o filme aí com o Jared Leto é Mófios que eu acho que já tá pronto esse filme porque é pra ter saído em 2020 se eu não me engano isso vai ser um cocôzão esse filme cara tudo assim tudo que eu acho que já tá pronto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto